Ainda era que tu fosses Pó caralho Ainda era a mim Ainda era que tu fosses Pó caralho Ainda era que tu fosses Lá parar Ainda era que eu pudesse Confiar Ainda era que tu fosses Pó caralho Pó caralho Ainda era que tu fosses Pó caralho Ainda era que tu fosses Pó caralho Pó caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.